André é profissional de marketing digital e trabalha como afiliado. Sendo um profissional de marketing digital, é claro que André gastava centenas de dólares todos os meses comprando diversas ferramentas. Mas quando André conheceu a Builderall, ele rapidamente trocou todas as ferramentas pela Builderall e gerou muito mais do que economia imediata de dinheiro, mas uma grande economia de tempo e energia. Com o sistema ilimitado da Builderall, André tem dezenas de funis para a criação de listas, com página de captura, split test AB, página de agradecimento e página de entrega de PDFs e e-books. Ele captura, gerencia, segmenta e envia e-mails ilimitados. Dessa forma, o André tem hoje mais de 50 mil e-mails cadastrados em diversos nichos e com isso, André pode fazer vendas de produtos e promover lançamentos todas as semanas, tornando-o um afiliado de sucesso. Com a Builderall, o André tem tudo o que precisa em um único lugar. Aliás, sempre que tem um lançamento de produto, ele usa a ferramenta de webinar da Builderall para promover esse evento e faturar alto como afiliado. E você, qual é a sua história? Como você também vai alavancar seus negócios e se tornar o empreendedor de sucesso que você sempre quis ser? Como você vai transformar a sua ideia de um milhão de reais em um negócio de milhões de reais? Eu sou Eric Salgado e te convido agora a se cadastrar na Builderall para ter acesso imediato a todas as nossas ferramentas, cursos, treinamentos e funis de venda. Vamos juntos escrever a sua nova história de sucesso na internet com a mais completa plataforma de negócios online. Registre-se agora mesmo!